Eram quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio Logo vi que chegou um mensageiro, amontado num burro turiu Apiou e me disse bom dia e o bolso da baldrama ele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu E a carta pro meu irmão ler, ele lendo me olhou e sorriu É convite pra ir numa festa, vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra tirar o nosso campeonato nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandou convite moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós somos caboclo de bril Nossa fama tá bem garantida, até hoje ela não caiu Quando nós cheguemos na festa, os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagir Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esses tais violeiro famoso e as nossas moda engoliu O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo da tuta, quem falou pode crer não mentiu Teve algum que canta experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu Nossa viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio Nossas modas são bem inventadas, não tem versos que nós repetiu Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tisil E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu E aí E aí